Hum, olha só, que linda essas roupas que a vizinha tá tendo ali, e é de academia, ó, um dos conjuntos bonitinho. Sabe o que eu vou dar uma olhadinha, né? Será quanto é, hein? Mas essas coisas já devem ser caro que dói. Mas não tem nada não, também tem aquela opção de eu dar uma olhada, dar só uma olhadinha, né? Vai que eu consigo do mesmo jeito ir em outro lugar mais barato? Não custa nada olhar, né? Que pra olhar a gente não vai pagar nada. Hum, é mesmo. Deixa eu ir ali, ver o que o Vieira tá fazendo, e dizer, né, que eu vou sair. Vai que também ele, né? Ele fica me procurando, não sabe onde é que eu tô. Vieira! Ah! Mô! Oi? Tô indo na vizinha lá de baixo, viu? Daqui a pouco eu volto. E você não vai dobrar as roupas que você disse que ia dobrar, não? Vieira tanto lugar pra tu botar essas roupas, tu vai botar aqui em cima do sofá, cara. Tu disse que queria que eu botasse no lugar que não fosse no quarto, eu botei aqui. Pois faça um favor pra mim. Vai lá no quarto e diz a mosquiteira que quando chegar eu vou pegar e rodar uma geral no quarto e dobrar isso aqui. Sara, tu vai fazer o que, Isa? Eu só vou dar uma olhada ali nas roupas que a vizinha comprou ali. Olha, já vai vetar de comprar coisa. Eu não vou comprar nada, não, Vieira. Eu só vou olhar pra mim ter uma base, porque vai que eu encontro das mesmas na internet mais barata, eu pego de bom. Sara, esse negócio de tu olhar não dá certo. E eu não confio em mim, não? Sara, Sara, confia, a gente confia, mas a gente não vai duvidar, né? Pois então, pronto. Se você confia em mim, então pronto. Para de besteira. Se eu vou lá, já eu volto. Tu vai fazer o que tem. Tu vai comprar? Desarme o mosquiteiro. Você vai comprar? Não. Então, pra que é que tu vai olhar? Pra mim ver, como é que é? Olha, pai, dá certo não. A gente fala que confia, porque a gente tem que falar pra não desagradar. Mas uma coisa é certeza. Eu sei que ela vai comprar. Ô, mulherzinha que não sabe ver nada, viu? Deixa eu usar fazer dela aqui, pra ir ser besta. Ô, meu pai. Eu não vou fazer também, não. Eu também não vou perder meu tempo de armar no ST, não. Se ela quiser, que desarme. Tá aí. Até que só foi meu tom de pele. Não tinha nenhum conjuntinho dessa cor. Aí, até que ficou bonitinho. Gostei, né? Acho que só vou ter que usar assim, né? Uma blusa por cima. Deixa eu deixar lá com o murcho meio esquisito. Mas vai estar emagrecendo, né? Daqui um dia vai ficar bonzinho pra mim. Oxi. Veja a hora do Vira chegar logo pra ele ver como ficou bonito em mim. Pra ver o que ele acha, né? Que eu me arrumo pra ele, obviamente. Mas que ele goste. Eu gostei. Rapaz, mas vou dizer uma coisa, viu? Comprar duas melancinhas dessa daqui. Cada uma por 10. Duas por 20. Vou dizer uma coisa, viu? 10 reais é só uma fatiazinha real lá no supermercado. E é se quiser comprar. Porque se não quiser, fica sem comer. Olha. Eu vou... Mas também o rapaz mandou logo. Eu vim buscar o dinheiro que eu tava sem dinheiro. Que eu não sabia. Eu vou aproveitar. Vou pagar ele. É bom que da próxima vez que ele vier, eu vou pedir pra ele passear aqui em casa. É bom que ele passear aqui em casa. Eu compro melancinha direto. Bem baratinho. Mão! Vai. Sara. Oi! Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Hum! Melancinha só uma bonita. Pois é, amor. Acredita que eu comprei essas duas melancinhas por 20 reais. Cada uma foi 10. Hum. Mas só porque tem um porém, né? Eu vim buscar o dinheiro pra me pagar. Que dinheiro? É. Aquele dinheiro que tá ali lá no recaminhei. No recaminhei? É, em cima do recaminhei na minha carteira que eu botei. Eu usei ele. E eu vou pagar as melancinhas do rapaz com o quê, Sara? Meu amor. Não sei. Eu falei pro rapaz que eu vinha só pegar o dinheiro dele, Sara. Ô, meu Deus do céu. Os ditos 100 reais que eu tinha ali na carteira, Sara. Ah, meu amor. Não posso fazer nada. Olha. E tu gastou esse dinheiro com o quê? Comprei. Olha que bonitinho. Ah, ah. Tu deu 100 reais. Não, vai pegar assim, ó. Tu deu 100 reais em sair, Sara. Não, marca. Pelo amor de Deus, Sara. O meu Deus, eu vou colocar o dinheiro daqui. Dois? 50 reais cada um? Uhum. Meu Deus do céu. O que vai ser de mim agora? Eu falei pro... Eu ia... Pior que eu pedi essas melancinhas pro rapaz pra mim... É só mandar o Pix, ó. Pix de quê? No crédito. Que conversa com Pix no crédito? Eu não quero crédito, não. Agora o jeito que tem é eu passar vergonha de devolver as melancinhas do rapaz e dizer que não quer... Não, devolvo não. Não, vou devolver sim. Eu vou devolver sim. Não, quer não. Se quisesse, você tinha pegado, não tinha comprado já. Vai comer as roupas? Não, não tinha comprado. Vou... Vou me deixar. Não sei se é que precisa. Eu vou deixar que depois eu pague um homem. Eu peguei. Até pra quem tem só por uma das piadas de alimento. Depois paga. Porque nós não é. Não é. Não é. Não. Não. É. Não.